Apesar da crise no abastecimento de água e sem previsão de chuvas para os próximos dias, o governo de São Paulo descartou neste domingo a implantação de um racionamento. O nível do sistema cantareira continua crítico. Nessa semana, ele atingiu apenas 10,9% da capacidade total. De acordo com o relatório meteorológico, o inverno deste ano promete ser mais chuvoso no sudeste do país, mas ainda é preciso aguardar mudança de clima nos próximos meses. Com a espera, o sistema cantareira corre o risco de chegar ao limite, situação que pode prejudicar o abastecimento de água para cerca de 8 milhões de pessoas da Grande São Paulo.